Seguindo? Seguindo? É. Ah, pode ser. Chora, pendrai! Tem mais gente aqui? Sei lá. Não vem pra cá não, que eu jogo muito. Nossa, matador de bot. Aí sim. Era bota e não era play. Ah, tá ligado? Tô ligado. Tá ligado? Eu sou o bicho. Na moral, na moral. Olha que viado. Que susto. Tô fazendo amigos no pubaginho. Vou pegar bico de pato. Meu Deus. Ah, meu Deus. Só que é isso. Lá no fundo dá uma loteada. Vai lá, meu Deus. Consagra, moleque. Ih, vai morrer pro bote. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ih, vai morrer pro bote. Ih, vai morrer pro bote. Tem mais aqui. Quase, hein, Mikael, que morreu pro bote. Já, vou pra bote. É bem, vai morrer pro bote. Vai só no meio. Fica, vai no meio. Três. Três. Tá aí. Parou de papo vindo. Vamos lá, aqui, site 8. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.